Vote professora Ana Novaes, é 54 sem Dia 2 é eleição, o nosso povo vai votar A eleição tá chegando e eu vou com vontade Tenho certeza pra quem eu vou votar Valorizando o voto meu Na verdade é que eu tenho saudade da simplicidade Gente como eu É a Ana Novaes, é meu povo Compromisso, respeito e trabalho é o que eu gosto e aposto É 54 sem Vote Ana Novaes pra ganhar Transparente, leal, verdadeira Vai lutar pela nossa defesa, sei que vai, sei que vai Chegou a nossa vez, é a hora Não, não é minha resposta Dia 2 é eleição, o povo vai votar No dia 2 de outubro, vem votar pra vencer Uma arama pra todos é mais, união pra cidade crescer Perguntaram se eu voto nela e outra vez já dei minha resposta Cinquenta e quatro sem Cinquenta e quatro sem Cinquenta e quatro sem O nosso povo vai votar Em 2 de outubro, vote 54 sem Da professora Ana Novaes Filha da tia Inês, presidente de bairro do Jardim Petrópolis Valorizando o voto meu Na verdade é que eu tenho saudade da simplicidade Gente como eu É a Ana Novaes em meu povo Compromisso, respeito e trabalho É o que eu gosto e aposto É cinquenta e quatro sem Vote Ana Novaes pra ganhar Transparente, leal, verdadeira Vai lutar pela nossa defesa, sei que vai, sei que vai Chegou a nossa vez, é a hora Na urna minha resposta Dia dois eleição o povo vai e vota No dia dois de outubro Vem votar pra vencer No arama pra todos é mais, união pra cidade crescer Perguntaram se eu voto nela e outra vez já dei minha resposta Cinquenta e quatro cem, cinquenta e quatro cem, cinquenta e quatro cem O nosso povo vai votar O nosso povo vai votar